Canal Nathaniel Almeida, o canal que mais cresce com vocês, aqui é muito mais emoção no seu coração. Canal Nathaniel Almeida, o canal que mais cresce com vocês, aqui é muito mais emoção no seu coração. Canal Nathaniel Almeida, o canal que mais cresce com vocês, aqui é muito mais emoção no seu coração. Canal Nathaniel Almeida, o canal que mais cresce com vocês, aqui é muito mais emoção no seu coração. Canal Nathaniel Almeida, o canal que mais cresce com vocês, aqui é muito mais emoção no seu coração. Canal Nathaniel Almeida, o canal que mais cresce com vocês, aqui é muito mais emoção no seu coração. Canal Nathaniel Almeida, o canal que mais cresce com vocês. Canal Nathaniel Almeida, o canal que mais cresce com vocês. Se os quadrilheiros viessem pra cá, ficassem só aqui, a rainha e o noivo, e a rainha e o para-rainha. Vocês vêm pra cá, ó. Pelo casal, como é teu nome? Você é a rainha? Você tá linda, viu? Como é teu nome? Uma salva de palmas. Pode ir, pode ir. Só dançar, vem. Vamos bater paludinha? Olha o chapéu, o chapéu. Deixa ela. Agora eu vou colocar... Vai, Esté. Vai, Esté, sozinho. Vai, arrasa. Vai, vai, vai. Eita, a nossa rainha. Vamos, Esté. Eita! Como é teu nome? Alisson. Essa é a mão e o casal de noivos, Alisson e Ana Beatriz, uma salva de palmas. E o parceiro do casal de noivos. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. 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 Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, sozinha. Arrasa, vai. Eita, olha a agilidade. Novinho. Ela tem. Vai, Liz. 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 Agora, agora, com vocês, Adrian e Julia. Salva de palmas. Vamos lá. Vamos lá. Nosso casal. Vai, Julia. Vai, Julia. Arrasa o estilo. Julia. Julia, vai. Vai, Julia. Vai, Julia. Sozinha, arrasa. Ed. E agora, Maria Vitória e o Ângelo, uma salva de calmos. Vamos lá, vai Ângelo, balança o chapéu. Segura, 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 segura. Vai que o momento é que ela é proposta. Agora a Heloísa, a Linda e o Momento. Segura, quadrilha, cigarros do cabelo. Eita, olha a agilidade, ensaiaram, viu? Tem que poder ajudar uma palminha, né? Pra descregar. Eita, agora, vai só. Vai, 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 vai. Eita. Isso! Olha a simpatia. Agora? Agora, Isabelle e Elias, dando um show. Olha o chapéu, Elias. Vai, Isabelle, vai lá sem sentido. Aquele sorriso, simpatia. Sua filha, Ciranda do Sabelo. Sua filha, Ciranda do Sabelo. Agora vamos chamar todos eles. Tá? Agora todo mundo aqui, ó. Agora pode dançar com o seu par. Ó, pegou o seu par. E dança aqui de forma assim. Vai, 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 vai. Balança o bichinho. Balança. Balança o bicho. Balança. Segura, menino. Segura, segura. Agora aqui é a loria dos quadrilheiros. Viva São João! Viva! Viva São Pedro. Viva São Tatu. O senhor, amigo, olha o Pascal de novo, rapaz, vai aí, cara O senhor, amigo, olha o Pascal de novo, rapaz O senhor, amigo, olha o Pascal de novo Vamos lá, tchauzinho, se despedindo, vamos, tchau Vamos, tchauzinho, se despedindo Vamos fazer aqui a ferida, vamos sair Gostaria de um, só, está bem? Está bem? Está bem? Um de palmas Gostaria de passar aqui o microfone para a diretora da escola Primeiramente eu quero agradecer aos pais Quero agradecer esses alunos maravilhosos E a gente saiu só uma semana Por conta que tivemos a entrevista A palavra é gratidão Atenção, você que perdeu a chave de uma moto Você encontra aqui, ó Com a gente no palco Quero agradecer ao Padre Reis hoje Pela presença maravilhosa aqui nesse arraia-via A galera cumpriu comidas maravilhosas Comidas típicas Pessoas que moram em outras cidades Música Música